Música Bem por baixo, Iago Joel Sino Fernandes tentava passar pelo adversário Isola 20, Iago Cobança bem por baixo, na primeira trave Sobrou, e é gol Goooool É do calo mineiro Iago De pé esquerdo, uma pomba Música 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 Pela marcação chegou rasgando o Iago Música 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 Atenção Iago Música 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 Parte para o ataque Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí